Oi gente, tudo bom com vocês? Eu vim lá do futuro desse vídeo, de novo, pra mostrar pra vocês como eu acordei hoje e como eu terminei o meu dia. Vocês estão me vendo aqui bonita, maquiada, fiz a unha, então eu estou me sentindo bem, melhor, então se você se sente bem, em se arrumar, em fazer uma maquiagem, cada pessoa tem o seu jeito, então no vídeo de hoje vocês vão ver como eu acordei com síndrome do pânico, passando mal. Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu vou começar assim, porque como eu falei, né, eu tenho que mostrar as coisas boas e as coisas ruins, né? Bom gente, eu vim gravar aqui no banheiro, porque como vocês não devem saber, eu não tenho muita liberdade, né? Tanto é que vocês falaram, ah, não anda sozinha, teve gente que comentou, ah, é mentira, ninguém foi te perseguir, ninguém foi atrás de você, para de mentir, você é uma farsa, você é uma atriz, não é bem assim, tá? Sim, quando eu tenho períodos ruins, eu sou vigiada, tá? Isso é real, então eu quero deixar relatado aqui, e assim como eu mostro para vocês os dias bons, esse dia está começando de uma forma não boa, eu acordei com ansiedade muito alta, eu acordei com um pouquinho de crise, de pânico, eu acordei assim, eu acordei porque meu coração estava disparado, então eu tenho que relatar o que eu estou passando, né, no meu canal, então o dia começou assim, dessa forma, né, então é real, eu não posso fazer tudo sozinha quando as pessoas do meu redor percebem que eu estou estranha, que eu estou esquisita, porque eles já vivenciaram tentativas de morte, né, então se você pega uma pessoa que você ama tentando se matar, né, sua vida muda, então eu estou gravando aqui no banheiro por isso, não sei como esse dia vai terminar, se eu vou terminar esse vlog, mas eu quero registrar, para acompanhar, né, de que não é fácil, não é fácil para mim, eu não sou maravilhosa, não sou perfeita, não sou nada disso, haverá dias difíceis, como eu disse, né, então hoje eu acordei assim, não sei se é por conta do período, né, que a mulher tem, né, também, por causa dos hormônios, né, que eu estou naqueles dias, né, que também os hormônios ajudam a piorar, porque a depressão, ela é um caso hormonal, um desequilíbrio químico no cérebro da gente, então, para a mulher, o período menstrual, ele é terrível, ele piora mesmo, então, comecei assim, muita falta de ar, coração acelerado, vontade de chorar, muito, 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 desespero, e vou tentar comer, porque aí meu estômago também já ataca, né, por eu ter várias intercorrências que eu tive que fazer lavagem estomacal, então meu estômago já não é o mesmo, então vou tentar comer, e vou tentar melhorar no decorrer do dia, e vou mostrar para vocês, isso aqui é a realidade, tá, de uma pessoa que passa por isso, está passando, vivenciando, e buscando alternativas para viver, então, acompanhem comigo, se eu vou vencer esse dia, ou se esse vlog não vai para o ar, então, até daqui a pouco, meu café da manhã vai ser isso mesmo, só uma bolachinha aqui em cima da cama, um copinho de café com leite, é isso. E aí 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 Tchau, mãe. Tchau, mãe. Tchau, mãe. Minha unha tá uma de cada tamanho, mas é porque ela tá bem fraca, né? Por causa da falta de vitamina que eu tô no corpo. Minha unha sempre foi muito bonita e eu nunca deixei de fazer a unha. Só que a depressão, né? Deixou um tempo aí com que eu não me cuidasse. Ó, essa quebrou, ó. Era uma unha tão bonita, forte, agora tá assim. Mas eu tô tomando vitamina pra recuperar. Aí eu tô aqui fazendo minha unha. Tem uma cachorra ali abandonada. Tô assistindo o canal do Chico Museu pra ver se melhoro. Depois que eu terminar a unha, aí eu mostro pra vocês. Vou pintar a unha, né? Vou tentar melhorar um pouco meu astral aqui. Minha estima, né? Então, daqui a pouco eu vou pintar a unha. Então, daqui a pouco eu volto. Pintei a unha, pessoal. Ficou aí mais ou menos, né? Mas ficou melhor do que... do que tava, né? Ficou mais bonita. Então, vamos ver o que eu vou fazer agora. Né, filha? Oi, Júlia. Mamãe tá triste hoje, filha. Tá triste, né? Eu tô terminando esse jogo de banheiro dessa cor. Bem bonito, né? Uma cor mesclada de roxo com branco mesclado. E aí eu já fiz esse tapete, que eu ensinei até no canal, esse modelo de tapete. E eu tô tentando fazer o do pé do vaso, tô bolando aqui, né? Na verdade, o que que eu vou fazer? Pra depois fazer o acabamento. Pra depois fazer o acabamento. Essa é a última parte que falta. Eu já fiz o da tampa acoplada, já fiz aquele que eu mostrei do pé da pia. E agora eu tô acabando esse aqui. Acho que vai ficar tão bonito. Cor bem bonita. Vou mostrar pra vocês agora as vitaminas que eu tomo, né? Não tô com todas aqui, porque falta comprar. As que tá faltando. Mas eu vou mostrar algumas vitaminas que são boas pra gente, né? Pro nosso corpo. Aqui o meu caderno, a que eu comprei ontem. Comprei, ó. Pode ver. Eram cadernos que... Lá onde eu comprei, era tipo uma... Uma... Papelaria. Uma lojinha antiga que vendia de tudo. E eles só foram renovar agora. Tanto é que os donos são japoneses. Eles têm quase 90 anos. E agora que os filhos renovaram. E as coisas antigas, eles colocaram pra vender. Eu achei esse caderninho bem antigo. Do jeito que eu gosto, sabe? Aí eu comprei. Comprei pra fazer anotações de vídeo, anotações de receita de crochê, pensamentos meus, textos meus, pra ter aqui de fácil acesso. Vamos ver lá as vitaminas, né? Bom, como eu falei pra vocês, eu ia mostrar algumas das vitaminas que eu tomo. Que me ajudam, né? Manter o corpo aí funcionando. E que são importantes também pra quem tem depressão, né? Repor as vitaminas. Não é uma propaganda da... Do Sidney Oliveira, né? Mas eu compro na outra farma. Porque todo mundo sabe que é mais barato, né gente? A vitamina lá custa muito barato. E as vezes você compra três pelo preço de uma. Então eu compro lá mesmo e sou muito... Sempre muito bem atendida. Então... Ó... Eu tomo colágeno. Porque ele é bom pra pele da gente, pra unha, né? Pros ossos. É bom pra tudo. Pras cartilagens. Como nós estamos chegando aí na idade, né? É bom tomar o colágeno. Na verdade, todo mundo deveria tomar, né? Aí eu tomo também o cálcio. Mais a vitamina D3. Que a vitamina D, ela é muito importante. Pro funcionamento também do cérebro. E das articulações e etc. E como eu faço academia, eu preciso tomar o cálcio pra que eu aguente os treinos, né? Que eu faço treino pesado mesmo. Aí eu tomo o ômega 3. Que ele é um óleo de peixe. Ele é muito bom pro coração. Pro funcionamento do coração. Para as artérias, né? E etc. Muito bom também. Eu tomo aqui esse suplemento de ferro. Que ele é completo. Ele tem o ácido fólico. E ele tem o complexo B12. Que é extremamente importante pra quem tem depressão. Vitamina B12 é extremamente importante. Se você passa por um processo de depressão. Porque o cérebro da gente precisa dessa vitamina. E às vezes a comida não fornece. Então, isso aqui é um suplemento bem legal. Porque ele vem o ferro. Vem o ácido fólico. Que é muito bom pra gente. Pros nossos órgãos. Pra rejuvenescimento, né? Funcionamento total do corpo. E a vitamina B12. Que é o remédio do cérebro. E aí eu tomo também o óleo de coco. Que é muito bom pro intestino, pele, cabelo. Enfim, pra tudo, né? Óleo de coco. É, vocês viram aí num vídeo meu. Que eu utilizo no rosto. Utilizo no cabelo. É, utilizo em tudo. Então, eu tomo cápsulas também. Porque ajuda na queima calórica, né? Que eu estou aí nos treinos pra poder perder o peso, né? Que eu ganhei. Pra eliminar peso. E o óleo de coco, ele auxilia na perda de peso. Muito bom. Então, aqui são as minhas vitaminas, né, gente? Às vezes eu esqueço de tomar, mas... Eu tomo e assim, eu aconselho a tomar. Você que está passando por problemas. E quem não está passando por problemas. Também precisa de reposição de vitaminas. Tá? Lógico, procura o médico. Ele vai passar pra você o que você precisa. O que você não precisa. É, mas muita gente, principalmente os famosos aí, os astros, né? Eles fazem uso de muito mais vitaminas do que essas que eu utilizo. É lógico que às vezes eu mudo, né? Eu mudo as vitaminas às vezes. Mas, por enquanto, eu estou tomando essas. Geralmente, um ou dois comprimidos por dia. E eu tive uma boa melhora. Tanto no meu corpo, funcionamento do intestino, na minha pele. Tudo melhorou. Então, eu recomendo, sim, reposição de vitaminas. Aprovado. Como vocês viram ontem, estava em obras aqui, né? Porque eu fiz só essa frente aqui da minha casa de cimento, né? Porque é exatamente por onde a gente entra, né? Até a casa. Então, sujava muito, né? Como eu vou trocar os pisos, tudo. Então, entrava muita sujeira. Aí, com a obra, entrava muita sujeira. Então, precisava fazer esse cimento aqui nessa frente, né? Que é onde vem da garagem ali e tal. Aí, me falaram. Ah, mas não vai cimentar o quintal inteiro. Gente, não tem como eu cimentar o quintal inteiro. Porque a propriedade que eu moro, ela é gigante. Então, terra aqui é o que mais tem. Então, é só mesmo essa parte da casa. Pra não ficar entrando terra dentro de casa, né? Que suja muito. Mas, minha parte do plantio, tem parte pra plantar aqui em cima. Depois, eu faço um tour aqui só em volta da minha casa. Pra vocês verem como que é grande e como tem espaço. Que eu quero plantar milho. Quero plantar... Fazer um galinheiro. Já tenho madeira pra isso, né? Falta eu melhorar e conseguir a ajuda de alguém pra fazer o meu galinheiro. Tenho lugar pra horta. O que eu preciso, tem, né? Porque não é... Minha família não é gigante. É só três pessoas. Então, porque eu preciso, tem espaço de sobra aqui. Vocês viram que eu faço caminhada por aqui. Trilhas no mato, né? Por aqui. Então, é muito grande. Então, só cimentei essa parte aqui que eu vou mostrar pra vocês. Que ficou muito bom, né? Fica mais fácil de limpar. Fica mais fácil que o acesso pra minha lavanderia, né? Que tá sem terminar também. Porque obra é assim, né, gente? É devagar e com paciência. Então, vou mostrar como ficou aqui o cimento. Ficou bem legal. Aí, então, ó. Cimentado ficou assim, ó. Não repara as bagunças. Que é pano velho, né? Que vai usando na construção e vai deixando jogado. Então, aqui cimentou essa parte. Minhas plantinhas ali. Aí, aqui tá mais bagunça. Pra quem acha que eu moro numa mansão. Que eu sou rica, né? Não, é bem assim, não. É casinha mesmo. Humilde casinha. Que graças a Deus tá crescendo. Então, pra vocês verem meu tanque tá solto aqui ainda. Nós vamos comprar um tanque. Vamos pôr aqui. Vamos fazer uma lavanderia decente, né? Ó, já lavei roupa hoje. Ó lá, minha roupa já tá no varal. Ó, meu quintal. Meu quintal é enorme. Falta ainda roçar mais. Pra fazer minha horta lá embaixo. Ó, tá vendo? Vou fazer bem ali minha horta. Que é onde era a horta antiga. Então, já lavei a roupinha. Tá secando. Tá um dia semi-nublado hoje. Mas, ok. E é assim, gente, ó. Tinha que ter isso aqui. Pra poder vir. Sair da garagem. Ó a bagunça da garagem, ó. Tudo pra mexer, ó. Madeira, meus tijolos lá do fogão. Só bagunça. Então, aqui, ó. Pra gente poder entrar. Então, isso daqui tudo era terra. Aí, você imagina dentro de casa. Você limpa a casa, é terra. Ali, meu quarto novo, né? Que vocês já viram. Ainda falta rebocar aqui. Que já vai rebocar logo. E aqui, eu quero fazer, tipo, um murinho, sabe? Assim, de bloco. Pra gente sentar. Ou colocar a planta em cima. Sei lá. Coisa bem simples, sabe? Não quero nada de luxo. Tudo bem simples. Aí, falta a calçadinha também ali. Vou ver se o material dá. Pra não pegar a sujeira quando eu pintar a casa, né? E é isso, gente. Minha casa era só dois cômodos, entendeu? Levou aí 17 anos da minha vida. Pra eu conseguir fazer essa parte de trás aí, né? Então, é tudo com muita luta. Muito sacrifício. Como todo mundo, né? Então, por enquanto, é só bagunça. De bonito aqui, é só a natureza. Por enquanto, é só o meu verde aqui, que é bonito. Então, tá bom. Ó, já posso pisar descalço. Tô de pijama ainda, tá? Vou tomar um banho agora. Por enquanto, já posso pisar descalço. Isso é muito bom. Aprovado também o meu piso. Obrigada, senhor. Tchau. 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 E aí, gente. Cachorrinho. Cadê a luz? A luz do sol. Olha que lindo. Olha a minha filha, gente. Não é maravilhosa? Olha o meu fogão. Cadê? Legal. Vem. Vem aqui, mulher. Oxe. Yeah. Música Tô fotografando com a minha filha, a gente fez maquiagem E eu tô bem melhor agora E ó, tá um dia lindo Tá linda, cara! Olha que loira! Olha lá que coisa linda Minha princesa Dá um olho aqui pro meu canal Oi gente, escreve no meu Escreve no meu Tá calor Tá calor Gente, vocês que vão andar com o cachorro Nunca anda com o seu cachorro no concreto no sol Porque é a mesma coisa de você andar descalço Pisando no concreto Eu vejo muita Nunca viu mulher na vida Eu nunca pensei Eu vejo Muita gente andando com o cachorro Na rua no sol Eu tenho vontade de parar e falar Tira o sapato e anda descalço também Né? Porque o animal sente a mesma coisa que a gente Então eu ando assim Nesse horário Que o sol já foi embora Né? Que o asfalto tá frio Pra não machucar o pé dela Então fica a dica aí Pra quem tem animalzinho, né? Tem que pensar neles Ou colocar um sapatinho Então eu tô andando o caminho agora Já tô melhor Fazendo uma caminhada Bora andar Vamos, filha Vamos andar Você gosta de andar? Não, você me livre Vem O que você prefere? Academia ou andar? Academia Por que academia? Você fica andando em um lugar só Gente, na academia A gente não parece aqueles ratos De laboratório Que fica andando na rodinha Eu tenho essa impressão Quando a gente anda na natureza É mais gostoso, né? Lá você fica andando assim Igual aqueles bichinhos presos Sei lá É, e na natureza você tá vendo, ó Você tá vendo a natureza As flores Na academia é chato por isso Você fica lá no mesmo lugar Não, parece que você tá dentro de um aquário De laboratório Que tá todo mundo olhando pra você Porque a nossa academia Vocês viram, todo mundo fica olhando Todo mundo fica olhando pra nossa cara Malhando lá É bem engraçado Mas o importante é o exercício Ih, ele tá fazendo xixi Gente, aqui é bonito demais Olha lá o morro Que um dia eu vou subir Já subiu já Oi, Terry Oi, Terry Eu tô cansada Tá calmo Então, pessoal Então, pessoal Vou finalizar o vídeo por aqui Vocês viram que eu comecei o dia Com uma crise forte De pânico Mas eu dei a volta por cima Eu mostrei aí o meu dia pra vocês Não mostrei meu dia, né? Porque hoje eu não fiz muita coisa Mas eu fiz maquiagem com a minha filha Fotografei com a minha filha Fiquei melhor Tô me sentindo melhor E é isso que importa, né? Se a gente acordou mal Procurar fazer algo Pra gente ficar melhor E eu consegui Mais um dia, hein? Joinha pra mim aí Já vale o like Então, se você gostou aqui Da minha jornada Superando a depressão, né? Correndo atrás do prejuízo Que a gente teve Se inscreve no canal Fica comigo Acompanha Aí os meus vídeos Acompanha minhas viagens Que eu vou fazer E as minhas superações Agradeço a todos vocês Novos Que estão chegando também A todos que estão mandando orações O meu muito obrigada mesmo Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau Mãe Tchau 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 Tchau